Você foi chamado, é um escolhido Você vai ser vaso, usado por Deus Já começa a prova, Deus tá trabalhando Os teus olhos choram, Deus tá te maldando Deus não dá a prova, que tu não suporta Pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso para te ajudar Às vezes o bar é muito amassado Pra fazer um vaso, como Ele quer Passa tudo isso, chega às boas novas Quem te viu no vale vai se admirar Esse é o nosso Deus, Rei do Universo Nada é impossível para o nosso Deus Tudo Ele faz Tudo Ele faz Deus não dá a prova, que tu não suporta Pois toda vitória tem que ter um preço Deus agita o mar, remove montanhas Deus faz mais que isso para te ajudar As vezes o bar é muito amassado Pra fazer um vaso, como Ele quer Passa tudo isso, chega às boas novas Quem te viu novas Quem te viu novas Quem te viu no vale vai se admirar Esse é o nosso Deus, Rei do Universo Nada é impossível para o nosso Deus Tudo Ele faz Tudo Ele faz Tudo Ele faz Tudo Ele faz Amém